Será, rapaziada, que esses meninos, cara, vão tremer em campeonato, velho? Porque você jogar um diário e dar aquele boiá, quebrar, mano, é fácil. Você jogar um x-treino e dar aquele boiázinho ali com 15kg, 12kg, também é de boa. Agora, em campeonato, como será que essa Line Kids que eu montei vai se sair? Então, agora você vai conferir a primeira partida deles em campeonato, velho. E eu te digo uma coisa, cara, fica bem confortável, pega a tua comida, mano. Porque tu não só apenas vai ver a primeira partida deles em campeonato, mas também tu vai ter uma análise completa minha. Falando todos os erros e os acertos, fechou? Bora pro vídeo aqui agora, cara. Bora lá. Deixa eu dar play aqui. Olha o scanner, velho. Ficou olhando o scanner. O cara junta aqui, velho. Tá. Boa, que é isso? Tremeiro, tremeiro. É nosso. Olha aí, ó. É nosso, velho. Ninguém vai tirar. É, cara, até que... É o primeiro ponto importante que eu achei aqui, né? Qual é o ponto importante? É a confiança deles, cara. Eles falaram, mano, os caras tremeram, não veio com a gente. Porque talvez, cara, no início, eles viram um squad vindo com eles, né? Aí quando eles caíram em Clocktal, eles viram que não tinha ninguém. Aí a confiança deles, boa, mano, os caras tremeram. Aqui é nosso, tá ligado? E o Free Fire é bem disso, cara. Tu tem que colocar isso na cabeça. A Cal é de vocês, mano. Ninguém tira, pô. Quem manda na Cal é vocês, tá ligado? Então, o primeiro ponto é a confiança. E eles têm, ó. É isso. Começaram bem. Agora aqui, ó. É a divisão de loot. Divisão de loot aqui a gente pode ver looteando um embaixo e três em cima, né? Bom, eu peguei cord aqui, peguei cord. Ó, essa visão aqui é a visão do MRzinho, cara. Bora ver se eles vão passar o seu MR. Vai passar a cal de tudo, ó. Do que ele achar, né? Achou o M500, não é importante. Mago, vamos desgatar. Ó, passou a cal da Mago. Tá. Eu quero ver, mano, até a hora que o MRzinho não passar a cal de alguma coisa. Bora ver aqui, ó. Até agora ele passou a cal de tudo, né? Tenho certeza que uma hora ele vacila. Beleza, até agora não tem nada. Ó, mais um arro. Bora ver se ele vai passar a cal. Precisa mochila. Ó, MPC que ele deixou. Deixou o MPC que não passou a cal. Eu sabia, mano, que hora ia pegar, tá ligado? Ele deixou o MPC que não passou a cal. Sem colete, sem capa. Tipo, ah, Grin, que coisa chata, mano. Pode ser importante, cara. Tem capa 2. Tem muito de... Ah, Fórmula, Sá. Tem tanto. Cadê a Magi mesmo? Cadê a Magi? Tem. Tem uma casa, velho. Olha a Magi que você tinha aí, ó. Como é importante. Outra repórter. Ó, SKS também não passou a cal. Ô, Grin, SKS. Cara, eu sou um jogador que gosta de SKS, tá ligado? Principalmente porque dá muito dano, mano. Eu gosto de SKS. Não passou a cal também. Tem muito kit aqui no túnel, velho. A gente achou set. É, cara. É assim mesmo, rapaziada. Mas beleza, ó. Nossa cal coloca e tal. Certo? Divisão de loot, ok. Fazemos o nosso loot. Agora, beleza, cara. Aí você pode ver que a safe fechou tudo por aqui mesmo, né? Clock, Factory. Aí, agora, essa safe quando fechou, tá? Eles não estão dentro da safe. Eu não sei onde fechou. Mas, possivelmente, agora é a hora da rotação, né? Bora ver se eles vão fazer, ó. Você aí, que me acompanha, cara. Na hora da rotação. Fala aí pra mim o que é que tem que se fazer, cara. Fala aí. Te dá um tempinho. Não sabe também, né? É, rapaziada. Tem que fazer a formação de rotação, né? Exemplo. Um olhar à esquerda, um olhar à direita, um olhar às costas e um olhar à frente. Como, por exemplo, aqui, ó. Um olha quem vem de Clock e tal, tá? Mesmo estando gás, mano. Tem que olhar. Beleza. Um olhar à esquerda, né? Mais pra negativo aqui, certo? Um olhar às costas, Factory. E outro olhar à frente. Beleza. Praticamente, quem tem que olhar à frente aqui é o MRzinho, que tá na frente. O Salles, que é o suporte número 4. Olha às costas, Factory, tá? E o Gu olha à esquerda e o MRzinho... O MRzinho não. O Luca olha à direita, tá bom? Praticamente é isso. Bora ver se eles vão fazer, tá? Bora ver aí. Até agora eu não escutei nenhuma formação de rotação. Calma, gente, não é? Eu botei um sistema aqui agora, velho. Vou morrer na área do nível 18. Se liga, tem cara onde nós tá indo, tá ligado, né? Não vai trocar com eles. É, eles não fizeram. Não fizeram a formação de rotação. Não vai trocar com eles. Ah, beleza. Tem cara, tem cara. Eu acho que tem cara. Não, não sei. Já tô jogando pra mazeleta, eu acho. Vem, 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 vem. Eles tão preocupados que pode ter cara, né? Tá com você. E pode ter mesmo, mano. Tô correndo, filho. Eu corri mais reto que eu tô sem queda. Ah, ele falou isso porque ele viu o drop, mano. Ele falou, ó, pode ter cara. Bora ver se vai ter. Suto, velho. Eu achei que fosse cara. Até agora nada. É, acho que os caras pegaram o safe já, né, rapaz? Joga o fute direito. Joga o fute direito. Joga o fute direito. Escura, calma. Joga no fute direito. Tem cara jogando na lojinha. Joga o fute direito. Joga o fute direito. Tem cara fora da lojinha. Tem cara no mão da direita, tá? Entra galpão aqui. Entra galpão pela esquerda. Entra galpão pela esquerda. Entra galpão pela esquerda. Entra galpão pela esquerda. Tá bom. Mão da direita. Nossa frente aqui, ó. Vou marcar. Ok. Foi boa, rapazes, daqui. Foi boa. O MRzinho, cara, atualmente ele faz a função de CPT, só que ele, tipo, não é o CPT fixo do time. É mais um interino, tá ligado? Um provisório. Vamos falar assim, tá? E ele tá fazendo direitinho, mano. Porque a todo momento ele fala o que o time vai fazer. Bora pegar galpão. Bora pegar a informação. Passou a cal também onde que tem cara, né? Morro da direita. Não tem erro. Ah, Green. Tem vários morrais na sua frente. Mano, falar o morro da direita aqui é impossível de não entender, tá? Morro da direita. Na direita do MR. Fechou? Fazendo a função direitinho. Outro ponto importante também, cara. Pegando informação a todo momento, né? Ó, rapaziada. Tem cara ali, aqui, aqui, aqui. Beleza? É importante, né? Porque eles entraram em um endgame. Quanto mais informação, cara, melhor ainda. Tá? Agora, bora ver como é que eles vão se sair, ó. Vai bem. Já vi correndo. Já vi correndo também. Chama a drop aqui, né? Pô, de pá. Chama no viado. Mas tem que jogar logo à esquerda, gente. É uma drop. Agora tem que se preocupar em pegar safe. Olha aí, ó. Cara, endgame é assim, mano. Um vacilo, tu perde um jogador. Tem que jogar à esquerda, né? Imagina aí, ó. O MR caiu aqui, tá ligado? Os caras são bem rápido que finalizam o MR no instante. Já é menos um jogador, né? Tamo na velha. Bora ver. Tem que jogar logo à gelo, hein? Faz gelo, faz gelo vocês também, viado. Que pariu. O que é isso? Tem cara dentro do galopão? Tá na esquerda, no galopão. Boa, boa, boa. Tá vendo? Tem um, tem um. Boa. Tem nessa direita do galopão também. Comigo, viado. Cadê você? Marquei o outro. Tem um, tem um na direita do galopão. Boa. Vai, cara. Ó, cara. Eles ganharam o rush, tá? Realmente é chato, né? Porque tu viu que o MR veio sozinho e caiu um jogador nosso, tá ligado? Ali, cara, era apenas um salvar e o outro vinha com o MR, entendeu? Praticamente ficou dois salvando, tá ligado? E o MR sozinho quebrando aqui dentro, tá ligado? Eu até entendo que o MR ficou com o rifle. Cadê vocês, cara? Porque, pô, mano. Vai ficar os três aí mesmo, tá ligado? Deixa só um salvando e vem outro comigo, mano. Acabou que logo em seguida o Luca encostou, tá? O Go encostou também. E ganha a trocação, mano. Mas, tipo, que fase difícil aqui, ó. Que momento difícil. Porque aqui no minimapa, ó. No minimapa, ó. Logo à frente tem mais um squad, cara. Eu quero muito saber como que eles vão fazer, cara. Pra sair dessa situação, tá ligado? A não ser que esse squad aqui esteja trocando com alguém, né? É, pode ser. Bora ver. Sai daí, Luca. Sai daí, gás. Tô trocando. Tô trocando o copo, não. Vou pegar aqui, ó. O que é isso, Luca? Não vou tanto. Tô recorrendo. Vem, vem, vem. Não dá pra pegar aqui, não. Tem que pegar assim. Esquece tudo. Tem que ir reto, velho. Vem, vem, vem. Vou esquerda, velho. Vou esquerda. Tô nem aí. Fiz o lança. Pra ver aqui, ó. Tem 50 mil, né? Já com ele, já com ele. Não, não, tô frente. Fazendo copa. Boa, quebrou. Vem comigo. Vem, dois. Boa. Boa, eu tenho um marcado. Toma, caralho. É isso, é isso. Bora, bora, bora. Isso, quebrou. Amassou. Vem. É isso. Bora, Lucas. Pega a torre, Luca. Bora, bora, bora. Você aproveitando a trocação, né? A gente quer eu também, né? A gente quer isso aqui. Calma, calma, calma. Bora, bora, bora. Quando era melhor vocês entrarem, velho. Rapazada, vocês viram aí, ó. Dos quatro vivos, cara. Chegaram no endgame, ó. Dos quatro ficou só apenas dois, mano. Só pra tu ver o quanto o endgame é traiçoeiro, velho. Tá, os quatro vivos, mano. Do nada fica só um vivo. Do nada fica só dois, ó. Tu pode ver aí, ó. Gui e Sala já era, pô. Só ficou o MR e o Luca agora, ó. É isso. E eles avançaram direitinho, né, mano? Pegaram o time trocando, avançaram. E conseguiram chegar na última seta. Oi, merda. Dá pra se jogar logo, né? Dá pra não? É ele contra os quatro. Tá com gelo, tá com gelo. Não, acho que é ele contra mais quatro caras e outro cara vivo. Um cara solo. Vamos. Assou. Trocando gelo. Dividindo, não trocando, não. Não, não abre. Não, não atira, 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 não atira. Já viu? Esse não atira, mano. Foi importante porque... Porque não atira pra não revelar a posição, tá ligado? Porque os caras tem que avançar pra não ser, filho. Ué, mas aí vai fazer dois gelos. Um segundo tu faz o lanche. Cinco. Quatro. Três. Bora. Contagem, olha só. Segundo tu faz o... Nossa, mano. Que capa, viu, velho? Tomei bem aqui trato de álpe. Foi de álpe, foi de álpe. Ela é, viu? Que pancadão, velho. Boa, conto que tu. Ai, calma. Você não pulou, velho. Você pulou depois. Não dá aqui, ô, é, né? Vai tá com álpe. Quatro, vô. Nossa, mano. É, rapaziada, ó. Primeira partida tá bom, ó. Cara, fica aí, mano. Ainda vai ter mais duas quedas. Vai ser bem completo, tá? Vai ser todas as partidas de campeonato da mainline, certo? Todas não, né, né? No campeonato que eles jogaram. São três quedas, né? Um bermuda, um purgatório e um bermuda. Fechou? Então, primeira partida, top 2, tá? A MR quebrou, cara. Foi destaque, avançando, nakal. Tá certo? Agora, bora ver como é que eles vão se sair nessa segunda sala. Tá esperando, rai. Aí, pra vocês entender a... Estender, ia falar. Pra vocês estender. Olha isso. Pra vocês entenderem, rapaziada, ó. Ô, Feste, eu tô com capa 2. É, agora, cara. Eles caíram em... Em 50. Monte house. Monte house, tá? Usaram o rádio pra ver a segunda safe, né? Usaram o rádio pra ver a segunda safe. E, talvez, cara, eles estão esperando pra ver a terceira safe, né? Pode ser isso, cara. Beleza. Bora ver como é que eles vão se sair agora, tá? 2 bomba, 2 gelo e 6 kits. Olha, eu passo na cauda de tudo, mano. Capa 2 kits aí, Luca. Tá. Eu acho que agora eles estão fazendo a divisão, né? A divisão de loot, ó. Dividindo o loot, na verdade, ó. É isso mesmo. 4 gelo, 2 bomba, capa 2. Tá. Colete 3. E é isso. A safe fechou. Acho que agora eles vão rotacionar. Eu peguei. Olha a rotacionada. Tá, eles vão rotacionar agora, rapaziada. Ah, outra coisa, mano. Você vê que o Gu não tá jogando, né? O Gu, cara. Deixa eu voltar aqui. O Gu não tá jogando porque ele teve que sair com a mãe dele, né? Mas já ele vai voltar, fechou? Aí o Fast, que tá fazendo o teste, entrou no lugar dele, fechou? Pra vocês entenderem. O Fast é CPT, é o cara que a gente tá testando. Beleza, ó. Tão rotacionando agora. Tá. Eu acho que eles tão demorando a rotacionar porque a safe tá pra eles, talvez, né, mano? Por isso que eles tão demorando, ó. Porque até agora a rotaçãozinha é bem atrasada, né? Indecisão pra opar o colete. Ficou o MR. Vão ter que atravessar, mano. Ó, esse cara que falou na calma, mano. Vocês viram uma voz mais grossa aí, é o coach deles, né? Coach Dudu, mano. Brabo, fechou? Que acompanha os meninos em campeonato. Diga, para, para, para. Eu, eu e o Fast, o Travesso, vocês dois da couve. Bora, Fast. Eu sei. Muito bom aí, ó. Eu e o Fast, o Travesso e vocês dois da couve. Só pra tu ver o cuidado que ele esteve, né, velho? Bora pegar as caixinhas, o Fast aqui? Ou já vai logo? Já, vamos lá, mas eu falo. Você vai multirar suas casinhas aqui rápido e vamos lá. Vamos lá, as caixinhas aqui, né? Vamos atravessar. Vamos na esquerda aqui. Isso. Vamos dar uma luta aqui, mano. Vamos ver se eu tenho que parar. Até agora muito demora pra rotacionar, mano. Muita demora mesmo. Já deveria rotacionar. Rotação rápida, Fast. Pegar no caixão. Já, já. Ó, o coach brigou com ele no coach dele, né? Rotação rápida, Fast. Bora então, vambora, vambora, vambora. Tá, tô indo rotacionar. Passa ali na lojinha lá na frente e compra. Beleza, bora ver. Vamos pegando aqui na direita aqui. E o tratamento aqui, Sérgio? Na casa roda. Cara, eu acho que vai ter mais um erro agora, mano. Chama atenção nos caras, pô. Outro erro aqui, rapaziada. Novamente, não fizeram a formação de rotação, tá? Eu sei que é chato, velho, mas tem que fazer, cara. Olhar a esquerda, olhar a direita, olhar as costas. Mas beleza, mano. Não, Sérgio, o Sérgio, olha pra mim, já fica vendo bater só aqui. Pegando mais direita aqui, a gente vai entrar, pegando aquele senhor aqui, vai direita. Com o tempo eu paro com isso, com o tempo eu paro com isso. Tô vendo. Tô rodando, olha pra essa porra, essa catona aí, mano. Certo, mano, cadê vendo o que eu tô fazendo esse caralho, ó? Focando um bagulho, mano. Olha aí, briga, mano. Com o tempo eu paro, um tempo eu paro, um caralho. Passando a minha frente, passando a minha frente, mano. Isso aí, rapaz, dessa briga aí, ó, que vocês não estão entendendo, é por causa da katana, né? Porque, tipo, o Luca, ele tem, tipo, uma mania de ficar batendo katana e acaba revelando posição, né? Aí ele falou, ah, mano, com o tempo eu paro. Aí o coach não gostou, ah, mano, não para nada, mano. Joga logo essa katana aí, pega outra coisa, beleza? Pra parar com essa mania, né? Pra evidenciar o coach deles aí. Tô com três, tô com três. Tô com quatro, seis, dois. Eles vão entrar na safe agora, ó. E tu, Luca? Novamente, ó, tem que fazer formação de rotação aqui, ó. Vem descendo aqui, vem descendo, vem descendo. Vem pegar o couve da essa árvore aqui do less. CPT passa na cá o certinho. Vem pra escorte, né, Santos. Vem pra escorte. Agora no frente, olha no frente. Agora eles fizeram formação, ó. Tô olhando o mundo, tá vendo a escorte. Pega três, três, três. Beleza, beleza, beleza. Tá, vamos pegar o três. Eu quero passar no xero azul, né? Não perde muito, nós vamos perder muito tempo aqui, não, mano. Vamos descer logo. Pega essa bala de doze aqui, ó. Certo, perfeito. Pega essa bala de doze aqui? Caraca, aqui ó, a gente tá me dando a guleta. Vamos encostar nessa pedra aqui, não sei se você tá disparando a mira, mano. Pegaram uma aberta usinando nada agora, viu, mano. Tima mais cuidado ainda. Tu pode ver aqui toda hora o MR baixa a telazinha dele aí, cara. É porque ele tá esperando mensagem da mãe dele, tá ligado. Tem quantas bombas, Luca? Ele tá com ele da mãe dele, ó. Ele fica só olhando a notificação. Mac, tô com zero pra dropar. Vem pegar a trilha, né? Tem ninguém treino tão suave de marcar, mano. Escuta, escuta aqui, escuta, calma. Pode ir lá. Tem cara, tem cara. Tem cara, tem cara. Faz o jogo, faz o jogo. Tem que puxar agora. Tem direita, velho. Pô, eu tô puxando. É negativo, tem todo lado. Bomba, bomba. Tem que encostar, Luca. Tem que encostar, Luca. Tem que encostar, Luca. Exato, chegando, velho. Caraca, acorde, mano. DTU na direita. Boa, boa, boa. Que bom. Vem, vem, casa. Encostei, men. Encostei. DTU, DTU. Calma, calma, calma. Vou jogar na esquerda agora. Joga comigo, Luca. Joga comigo, Luca. Finaliza, finaliza. Joga, joga. Deu na cara também. Joga, joga. Joga, joga. Finalizei, finalizei. Finalizei, finalizei. Fetico, duas vectas. Fetico, duas vectas. Boa. Tá aqui no treino branco. Treino branco. Treino branco. Tava aqui no treino branco. Tá o treino branco aí. Boa, caralho. É isso, porra. É isso, porra. Comemorar, hein? Beleza. É, cara. Aqui, qual que foi o erro, né? Eles não... Eles poderiam ter gostado do cara isso aqui, tá, velho? Eles iam pegar os treinos. Acabou que não verificou bem, mano, que tinha cara, entendeu? Eles chegaram bem em cima. Só acho que os caras não conseguiram frear o rosto deles, entendeu? Iam pegar os caras vindo de peitão, certo? Então, por isso que é importante você ficar atento, né? Ficar atento na marcação, porque não pode vacilar, certo? Bora ver aqui a parte. Tô marcando, tô marcando, tô marcando. Marca, marca. Ficando com a fita de baixo. Ei, vem pra cá. Escuta. Ó, o Conde brigando com eles, um coach. Desceu aí. Desceu todo mundo de boca, ó. E ninguém marcou porra nenhuma aí, mano. Pra descer aí. Tá vendo aí, ó? Ô, sabe? Tu tem que marcar aí antes, tu tem que ter... É, sabe que o Conde brigar com isso. Tem baixa aqui, Sérgio. Tá, desceu, pô. Você foi um erro muito grande, mano. Duas barras de aqui. Erro meu, foi do meu... O erro foi meu, Dudu. Erro foi meu. Ó, tá aí que o bichinho abriu a vantagem ali pra derrubar o cara. Zero gelo, rapaziada. Zero gelo, zero gelo. Sete, sete. Toma aqui, toma aqui, meu. Tô marcando pra zinha. Tô marcando pra zinha. Dropa quatro aí. Escuta, escuta. Limpa tal, limpa tal, tropa. Calma aí. Se eu vou dropar o gelo, eu vou passar a visão. Cadê a barra? É, outro erro aqui, rapaziada, que eles tão passando muito tempo luteando, cara. Muito tempo mesmo luteando, né? Não pode baixar a guarda dessa forma, tá ligado? Vem uma trocação, eles tão made safe, né? Mais perigoso ainda, né? Se tivesse ponta de safe ali na beirada, até tudo bem, cara. Mas made safe, passar tanto tempo luteando, não pode também, né? Porque pode chegar outro squad. Então é como eu sempre digo, cara. Até fica repetitivo, né? Vem uma trocação, já faz a marcação. Eu tô olhando aqui embaixo, tô olhando aqui em cima, certo? Eles até fizeram a marcação, só que eles ainda continuam luteando. E não pode baixar a guarda dessa forma, né? Luteou, se posicionou, marcou. Escuta, Luca, Luca. Você vai marcar a nossa costa, aonde a gente veio, beleza? No 15. Também eu drope. Ô, Salles, você vai marcar a Brasília. Vou marcar a onde faz. Eles vão começar a marcar agora. Você vai marcar a nossas costas, aonde a gente veio, mano. Atirei nesse transporte. Cuidado aí que eu chamei drope. Ô, Salles, Salles, Salles. Você vai marcar sentido Brasília 150. Eu morro do 105, beleza? Tem duas barretes aqui, ô, Salles. Você vai marcar ali no pedrão, no centro. Tá uma agonia, cara. O cara passando a calma de marcar, os caras ainda tão luteando, velho. Não é possível, mano. Na agonia, velho. Eu vou marcar aqui. Marca logo, rapaziada. Marcar o pedrão? Marcar o pedrão de Brasília direita? Isso, isso. Eu tô marcando aqui na direita nessas casas aqui da praia. Grosso, eu peguei. Tem mais um drope pra cair, tá? Caiu. Meu drope já quase em frente. Calma. Tô sem gelo. Os caras não marcam, mano. Os caras só luteiam, velho. É groso, é groso. Tô sem gelo. Tô sem gelo pra marcar o frente. Eu vou marcar agora, finalmente. Você tem a mirar sobrando? Vocês tem a mirar sobrando? É gelo. Tô formando gelo. Eu vou chamar no outro. Bem na hora que eu pausei. Bora ver aqui a marcação, cara. Aparentemente, tá marcando três dentro dos treles e apenas um fora, né? Posso estar errado, mano. Mas parece que o cara que tá marcando fora aqui é o CPT. Ele tá olhando mais aqui quem vem de Brasília, quem vem aqui de baixo, né? E tá errado, pô. Pode não ser, pode ser, né? Mas eu acho que é isso aí mesmo. Acho que tá marcando um cara fora e três dentro do trele. Mas o recomendável, mano, apenas... Eu fazia assim, tá? Quando eu... Na minha antiga line. Marcava dois aqui fora, tá? Porque os caras que ficam aqui fora, mano, ó. Mais ou menos por aqui. É muito perigoso ficar só um, tá ligado? Porque do nada ele pode receber um combadão do muro. Fechou o muro aqui nas costas, quem vem de Fields. Ou então quem vem de Brasília negativa, tá ligado? Recebeu um combadão, pô. Deitou, não tem ninguém pra salvar, finalizou e já era, tá? Então o recomendável é marcar dois aqui fora e marca dois no trele. Entendeu? Dois no trele. Esse trele aqui, cara, não precisa marcar não, ó. Esse trele que o MR tá marcando. Os trele que marcam é os outros dois atrás, né? Pra marcar um que vem aqui da parte de cima de Brasília, mais ou menos. E um que vem aqui das costas de Fields, tá ligado? E os outros dois que ficam aqui embaixo. Marcam aqui quem vem de Brasília e parte negativa. E quem vem aqui das palafitas, tá? Essa é a marcação, ó. Vou olhar pra onde mesmo, Fech? Você vai olhar no sentido Brasília no 150, mano. Dentro do trilho, dentro do trilho amarelo. Ah, não tenho visão da negativa da direita, tá? Eu tô olhando a negativa da direita aqui, mano. Não acho. Brasília aqui. Ó. Tá então. Endgame agora. Você fechou? Vai, Luca. Fica atento agora, hein? Tem cara vindo por aí. Atenção, atenção. Quero caldo geral, mano. Tá muito morto essa calaí, mano. Perí, doido. Aqui, mas não me acaba. Tem ninguém, tem ninguém. Por enquanto, não tem ninguém. Tô olhando aqui embaixo, aqui no negativo de 1985, até agora ninguém. Aqui onde eu tô da safe, aqui onde eu tô, tô safe. Ah, o cara na minha marcação. Gelo rosa no pedrão 210. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tá com o tratamento, Salles? Tem. Aqui onde eu tô, não tem pixel deles, Wemer. Só tô parecendo gilo. Como é que? Tô vendo ninguém. Nada. Eles vão ter que vir, eles vão ter que vir. De cada uma de marcação, nego, vindo de cada uma de marcação. Parou na obra. Beleza. Abre. Matei. Matei, matei, matei. Continua na marcação de cada um. Continua na marcação. Tô marcando, tô marcando a mesma marcação. Vem com as costas, vem com as costas. Vem com as costas. Vem com as costas. Isso. Só não tô gostando, mano. Escuta um corra. Cara saindo de gelo rosa. 37. 37. 81. 31. 31. Finalizando, finalizei. Boa. Só não tô gostando porque eles estão dentro do trailer. Estoura gelo, rapaziada. Estoura tudo, estoura tudo. Estoura, estoura. Estourando. Já tá na hora de sair desse estrela, pô. Sai pra fora desse estrela, tá ligado? Relaxa, Fez. Relaxa agora, Fez. Não gasta ela, não. Vem pra fora, mano. Sabe desse estrela aí, Fez. Escuta, escuta. 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 Cuidado na negativa do Pedrão. Os caras podem encostar o seleno. Não tão vendo. Eu tô olhando a negativa, Dudu. Eu tô olhando, eu tô olhando. Beleza, beleza. O gás tá. Vem com as caras que sai desse estrela. Sai desse estrela, cara. Eu tô vendo, tô vendo. Vou sair da minha marcação. Peguei meu gelo. Não, mas vai sair daí. É aqui onde eu tô, tô assim, mano. É aqui onde eu tô. Vou sair da minha marcação, vou sair da minha marcação. Sai da minha marcação. Tá tomando deles, Fez. Não, não. Tomei o melhor do lado dos que... É, cara, o Fez tá marcando sozinho. Não tem visão deles, tá vendo eles de mestre? Não. Esse deve estar na negativa da rua, lá embaixo. Escuta, escuta, escuta. Olha a cara, escuta. Não, não, não. Pegando um colapita, viado. Daí tem um. Finaliza, finaliza. Finaliza, finaliza aí. Gelo 300, gelo 300, gelo 300. Ninguém, ninguém. Sempre buscando finaliza aqui. Gelo, 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 gelo. Gelo, 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 gelo. Salvando, gelo, salvando, gelo. Aqui, cara, ó. Um salve e outro joga. Na verdade, um salve e os dois joga. Quebra-se longe, quebra-se longe, quebra-se longe do 300. 39, fiz outro gelo. O erro deles aqui, sabe qual é, rapaziada? Eles estão muito preocupados em pegar a kill, cara. Estão esquecendo a safe, mano. Esquece pegar a kill agora, velho. Ele vai pro direito e pega a tua safe, tá ligado? É isso, mano. Tem que descer a direita, velho. Tem que descer a direita. Exatamente. Vem pegando agora, vem pegando agora. Tem que fazer gelo, já tá perto. Calma, calma, calma. Se meteu uma bola aqui, eu já tiro. Dá pra vir, Elton. Tem que ir, tem que ir, Elton. Ah, tem que ir, Elton. Dá pra vir, Elton. Eu já me vi, Elton. Ah, meu gelo saiu do Elton também. Aqui, eu tô quase safe, mano. O Lucas tinha que ajudar aqui agora. Tô sem gelo. Nossa, mano, o MR é direto ali nessa notificação, mano. Ele tá muito preocupado com o tamanho dele, velho. Aí, querido, eu tô na frente, querido. Matei um no Esquipinho. Deu o Beotto. Finalizando. Peguei aqui. 7 aqui, o PMRzinho, velho. Quebrou muito. Hum, tomei capa. Cara, tá na esquerda do muro. Na esquerda do muro. Vamos, vamos, vamos. Sai 7, Luca. Sai 7, Luca. Vambra. O que é eu viado? Deitando todo mundo. 199. 1, 1, 1, 1 de vida. Só pelos usados vivos. Hum, mataram os salvos, cara. Top 2, rapaziada. Top 2, agora a última queda, tá? Cara, é, os erros aqui, mano, que eu achei mais grotescos, foi o quê? Foi da... Pra chegar nos trilhos, certo? Eles acabaram que não verificaram direito que tinha cara, fechou? Logo depois, ficaram muito tempo luteando, beleza? Acho que foram os principais erros, fechou? Agora, bora para a terceira queda, rapaziada. Bora ver. Mafa Bermuda. Endgame, né? Endgame também não, né, Goat? Metade do jogo ainda. Beleza, eles não pegam na queimarragem, cara. A safe não tá muito bem pra eles, tá? Não tá muito bem, já vou ter que avançar, mano. E eu vi aqui no drone que tá cheio de cara ao redor deles, cara. Quero ver como é que eles vão entrar nessa safe. Bora ver, rapaziada. Olha o drone. Os caras aqui do posto, a gente tá correndo lá pro NW. Aí tu pode ver que agora o Gu retornou, ó. O Gu voltou, certo? Dá os quatro junto de novo. Esse não é que mais não, né, Goat? Verificando as cores. Sim, bagado. Agora tem que se preocupar em avançar com a safe, velho. A gente vai ter que fazer a mesma coisa que eles já. Os caras da represa aqui. Represa não, do postinho. Bora, bora, bora. Vem, vem, vem. Bela calva, mano. Vai descer, represa e rotacionar. Só que tem que ir todo mundo junto, né, velho? Fazer a mesma coisa. Tem que jogar fogo esquerdão enquanto pode. Se ver os caras, não atira. Olha o cara na frente, ó. Na direita. Na pedra da direita, na canoa. Estão subindo cada cara central. Ninguém atira e não dá visão. Muito longe, mano. Muito separado. Tem que juntar mais esses quadros. Vem logo, vem logo. Onde estão vocês aí, cara? Juntam, juntam, juntam. Lembrando, rapaziada, canal de cada um na descrição, tá? Dos meninos. Vai lá e dá uma força, tá? Canal do coach deles também aí, fechou? Era pra tu vir pra cá, né, Sérgio? É por aqui, velho. Tá ligado. Tá ligado, e por que tu não veio? Cara, olha que errado, mano. Olha que absurdo. Olha onde o número 4 tá, o Salles. Agora que eu vi aqui, ó. Porque o MR reclamou onde o Salles tá. E olha onde o time dele tá, cara. Aqui é um absurdo de errado, tá ligado? Não pode ter essa separação tão grande no endgame. A não ser que, tipo, seja obrigatório pra pegar safe, né? Tipo, tem um squad marcando aí sim. Você faz uma formação mais louca, né? Tipo, um 3-1, mais longa distância. Mas aqui, cara, ninguém marcando eles, entendeu? A não ser que esses caras que estão nessa mansão dê bala agora, né? Mas, surreal, Salles. Surreal. Isso é para a sala. Vamos aproveitar. Chega. Eu cheguei. Vem a trocação. Fica negativo. Fica negativo. Fica negativo. Posso parar na esquerda de vocês aí, ó. Subindo, subindo. O cara temer na esquerda. Subindo, subindo. Cheguei. Me ajuda, velho. Tô chegando, falou. Vou jogar pra pedra. Bota pra pedra, Luca. Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim. Fazer um ano. Tem cara na esquerda embaixo já. Tem cara na pedra da esquerda, Luca. Tem cara na pedra da esquerda. Faz bombar lá, Luca. Já vi, já vi. Cara, eu não sei como esse time da mansão não desceram deles, tá ligado? Tem dentro da pedra, tem dentro da pedra, tem dentro da pedra. Tem dentro da pedra, tem dentro da pedra, tem dentro dele, tem dentro. 80. Último marcado, último marcado. Já vai nessa aqui de cima, Luca. 80. DT1. DT1, vou. O que é? O que é? O que é o outro marcado? Tá trancado, é velho. O que é que você? Você. Cama, cama, cama. Correu. Matei, matei. Mais cara. Não tinha não, viado. Tem mais cara, viado. Bora, bora, bora. Tô sem títulos. Aí, ó. Tem cara embaixo aqui. Clica um, clica um, joga. Clica um outro, joga. Lupa, joga, Lucas. Tô salvando. Tô salvando. Tô salvando. Cara, não tô te mandando a direita, toda vez. Tá bom. Deitei um, deitei um. Deitei um. É, rapazada. Ele tá com essa dificuldade, cara, de entender que é um clica pra salvar e dois joga, tá ligado? Pode ser o Salles jogando, pode ser o Gu jogando, tá? MR salva e Gu e Salles joga, entendeu? Agora eu tô surpreendido, mano. Quando eles tiveram essa trocação aí embaixo, tá? Os caras da mansão não querem se aproveitar, entendeu? Ganharam a trocação, conseguiram avançar pra safe. 26 caras vivos, mano. Olha que campeonato brabo, cara. Joga, Lu, joga, Lu. Eu não vi, toma. Vai tentar garar, vou tiro com casa verde, vou tiro com casa verde, para eles. Já perdeu no look, ó. Dentro do guys, dentro do guys, endgame é assim, mano. Boa. Joga com cedo. Papo kill. Joga comigo agora, joga comigo agora, joga comigo agora. Tá aqui, Mer, vai esquerda. Fica grado, fica grado. Tem um no muro também, tem um no muro. Comigo, Mer. Corre, Lano. É coi. Vem, vem. Despertar. Tá comigo. Joga, vem. Um tiro. Mata esse cara, velho. Joga pra cá. Mata aí. Joga, joga lá. É o time da casa, cima da casa. Faz jeito. Tô salvado. Dá cova, cara. Dá cova, Saz. Que loucura é essa, velho? Eu peguei rápido. Vem, vem, Carlos. O local de novo. Boa. Eu não vou mais poder jogar. Eu não vou mais poder jogar. Vamos, vamos, vamos. Tem jogo, velho. Tem jogo, vamos. Vamos, vamos. Morri. Ó, o local sabe a calda, teve briga. E o pau, né? Vou ficar aqui, velho. Desce. Vou deixar o garagem. Perderam o gol, mano. Apenas o Imerge e o Salles. O que tem? O que tem? O que tem? Ainda bem que eles têm esse entendimento, tá ligado? O que tem? Abre, 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 abre. Não dá, não dá, velho. Gera o kit, hein. Salva, salva, Salles. Salva, Salles. Não deixa o daquilo. Não deixa. Vou morrer, mãe. Não deixa o daquilo. Não dá aqui, Salles. Não dá aqui, Salles. Não dá aqui, não dá aqui. É, senhor, não é. Se você não der aqui, já é menos pontuação pro time adversário, tá ligado? Olha só quantos caras são rato. Não estão ainda, cara. É, rapaziada. Aqui talvez pegou um top 4 por aí, tá, cara? Mas mesmo assim, mano, os meninos conseguiram pegar ainda um top 1 na tabela, cara, né? É isso. Essa foi a primeira estreia deles em campeonato. Eu achei uma boa estreia, tá? Com alguns erros, claro. Podemos dar aqui uma nota aqui, rapaziada. Uma nota 8.5 pela sua estreia, fechou? E, cara, tô pensando em trazer mais jogadores pra essa line, né? E o recrutamento vai ser tudo no meu Instagram, cara. Então fica por dentro, fechou? Segue o meu Insta e fica atento aos meus stories, certo? E uma dica para você. Quer deixar tua line mais forte, mais competitiva, melhorar o individual, tanto o seu, de cada jogador da sua line ou o coletivo, cara? Eu te indico os cursos do coach green. Curso para capitão pra tu melhorar tua noção de jogo. Curso de coach pra tu aprender a treinar tua line ou a line do teu amigo. Curso domínio de cal pra sua line não perder nenhuma quebra de cal, cara. Aqui na Newstart, mano, eu como dono, dono da Newstart, eu exijo que a minha Sliding não perda quebra de cal, tá? E pra isso tem o seu segredo. Então adquira esse curso domínio de cal. Tem o meu pack de estratégia, que é o meu material de trabalho, né? Na qual eu coloco lá a minha estratégia toda escrita, várias divisões de loot prontas feitas por mim, várias formações de trocação prontas feitas por mim. Então você pode adquirir também, ó. Chamando nesse Instagram que eu vou estar te respondendo, fechou? O que é que tu achou, cara, da estreia da minha Line Kids em campeonato? Fechou? Comenta aí embaixo. Tu quer mais partida de campeonato? Comenta também, certo? E ao decorrer da semana, cara, vai ser só recrutamento. Fechou, rapaziada? Outra coisa, desculpa, mano, a minha ausência, tá? Passei praticamente uns dois dias sem postar vídeo. Peguei uma gripe danada, cara, mas já estou bem melhor, graças a Deus. E é isso, rapaziada. Se inscreve no meu canal, deixa o like. Tamo junto. É nóis e Go Newstart. Tchau, tchau, tchau.